Como é bom ter alguém pra contar Ser idiota junto Poder chamar de melhor amigo Até nas roubadas tá sempre comigo Alguém pra sonhar, realizar Quando a gente tá junto tudo vira risada E aí gente, tudo bacana? Para, 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 para E aí gente, tudo bacana? Para, 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 para Agora é real, aconteceu Milhões de bacanas, a amizade cresceu Tudo é possível se acreditar Vá em frente, não deixe ninguém te parar Basta sonhar, realizar Quando a gente tá junto tudo vira risada E aí gente, tudo bacana? Para, 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 para E aí gente, tudo bacana? Para, 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 para E aí gente, tudo bacana? Para, 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 para E aí, gente, tudo bacana? Para, 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 para